Vai pra puta, puta, vai pra puta, puta Vídeo é vitinho original, moleque é foda de verdade Eita, a metralha dos boys, só modelão verde De robô, balão foi na nova moda Vai pra puta, puta, vai pra puta, puta, vai pra puta Sou terço, sozinho no carro, vivo por aí Falou na favela que eu sou o pai do seu neném Lá na quebrada que eu sou o pai do seu neném Alô na favela que eu sou o pai do seu neném Lá na quebrada que eu sou o pai do seu neném Sabe que o preto te machuca, preto te pega bem Sabe que o preto eu te machucar O preto eu te pega bem Vai sua puta, vai sua puta Puta, vai sua puta DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade Eita, a metade dos baile Só mandelão, fia O DJ Robão, balançou na nova moda Vai sua puta, puta Vai sua puta, puta Vai sua puta, puta Vai sua puta, puta Sou terço, sozinho Vivo por aí Só comendo porra Vai sua puta, solteiro sim Sozinho no lugar Vai vivo por aí Só comendo porra Vai sua puta, solteiro sim Só comendo porra Vai sua puta, puta Vai sua puta, puta Alô na favela Que eu sou pai do teu neném Lá na quebrada Que eu sou pai do seu neném Sabe que o preto eu te machucar Que o preto eu te pega bem Sabem que o preto eu te machucar O preto eu te pega bem Sabem que o preto eu te machucar O preto eu te pega bem Alô na favela Que eu sou pai do teu neném Lá na quebrada Que eu sou pai do seu neném Sabem que o preto eu te machucar O preto eu te pega bem Sabem que o preto eu te machucar O preto eu te pega bem Ai caralho... A jovem adora essa vida, tá ligado? Issa ficar ficando. Dê消